Concurso INSS, Rodrigo Marcelo aqui, presidente, prevê não abertura digital. Chega daqui a um like, inscreva-se no canal, ative as notificações, vem comigo. Então são aí a notícia de que o concurso do INSS não vai ter, beleza? Então quem aguarda aí o novo concurso pode ter que esperar um pouco mais para realizar o sonho de ingressar no órgão. Então de acordo aí com o presidente da autarquia, José Carlos Oliveira, não haverá reposição de servidores neste ano, 2022. A informação consta em um ofício feito pelo responsável do órgão em resposta ao requerimento de informações solicitadas pela deputada Cris Tonietto. A parlamentar pediu informações ao INSS sobre o não cumprimento da autarquia com prazo de análise do processo e concessão de benefícios de natureza previdenciária e securitária. É importante ressaltar que, conforme informado, a expectativa de que o governo federal se manifeste sobre o novo concurso do INSS até 22 de março de 2022, beleza? Mas o que acontece, pessoal? O INSS é um concurso midiático, né? É um concurso que se você... Ah, estou estudando só para o INSS. Não é o melhor caminho, não. O bacana é você... Se você quer estudar para o INSS, beleza, mas tem vários editais interessantes pagando bem. E você pode estar estudando para esses editais. E disciplinas, matérias, são sempre aproveitáveis. O que você aprender estudando aí para esses concursos, você vai aproveitar no concurso do INSS, beleza? Isso é, se você estiver aí... Está fazendo concursos direcionados, né? É claro... Ah, Rodrigo, poxa, mas eu quero INSS. Mas existe plano A, plano B, plano C, plano de A, Z. Você não tem que ficar preso só à INSS. Você tem que se testar também. Tem que entender que concurso público é experiência. Você precisa de experiência. Você que nunca fez prova na vida. Nunca fez um concurso. Nunca esteve no local de prova. Aí... Ah, só vou fazer concurso quando sair INSS. Mas você tem que estar preparado para o cenário de prova também. E isso você vai aprender fazendo questões, indo fazer questões no real. Indo para o cenário de prova. Porque você no cenário de prova é outro cenário, é outro momento, é outra dimensão. Então você tem que passar por isso. São quatro horas, o mínimo, você dentro de uma sala de aula. Alguns concursos têm aí, três horas, duas horas. Mas assim, a maioria são quatro horas. Você já se testou como é que você sairia sentado em uma cadeira sem falar com ninguém? Sem poder falar... Sem poder usar celular, relógio. Sem poder olhar para os lados. E aí? Já se testou? Né? E aí? Então você tem que refletir sobre isso. Beleza? Não fica preso à INSS, não. Isso não pode acontecer. É um edital referência, é claro. Quem está estudando para esse concurso pode estar fazendo para outros, porque são matérias que boa parte dos concursos cobram. Se você estiver fazendo um estudo direcionado, você consegue, com certeza, aproveitar as disciplinas. Tá bom? Claro, se você fizer concurso diferente, sempre vai ter disciplinas ali diferentes, né? Que não estavam na edital do INSS. Mas assim, boa parte, boa parte, digo a você que sou um aproveitado em si. Tá bom? É, a gente sabe que sem concurso previsto também, INSS está acumulando demandas, né? Precisa sim oxigenar aí o órgão, mas vamos aguardar. Qualquer novidade, eu volto aqui a falar sobre isso. Estude, se prepare, não desista por causa disso. Continue sua preparação aí. Tem vários concursos, volto a dizer, interessantes que você pode estar estudando e se preparando. Valeu? Os melhores materiais, link na descrição dos seus vídeos e comentários. Estou ficando por aqui até o próximo vídeo. Fui!